Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha. Com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, terminou a vigésima primeira rodada do Brasileirão da Série A e o Botafogo na sua contagem regressiva para levantar a taça. Sinceramente, na boa, matematicamente, ainda dá para o Palmeiras pegar o Botafogo, ainda dá para o Grêmio pegar o Botafogo. Acho que os outros times não. Primeiro, o Flamengo não tem vontade. O Flamengo zera à esquerda. O Fluminense está mais interesse e está certo na Libertadores. O Bragantino já está aí quase 20 pontos. O Atlético também não. Ou seja, o Grêmio, apesar de ter o mesmo número de pontos do Flamengo, o Grêmio tem vontade. É um time com vontade, que quer jogar, que quer alguma coisa. O Flamengo não. O Flamengo é um time, só para você ver, né? O time não está jogando nada, mas o Gabigol vai fazer uma festa. Mas o Gabigol tem que fazer a festa mesmo, para esfregar na cara da torcida do Flamengo, que baba o ovo dele. Irmão, o Gabigol não joga nada tem um ano. O Pedro era para ser titular disparado. Disparado. Ah, mas o Pedro não está jogando tudo isso. Porque o Pedro não tem a sequência do Gabigol. O Gabigol não está jogando nada. Apesar da torcida começar a enxergar que já está dando para o Gabigol. Ele é ídolo, vai continuar ídolo. Ele pode ir para qualquer clube que ele vai continuar ídolo do Flamengo. Mas, irmão, na boa, não está jogando nada. Nada. E eu vou dizer mais. A reformulação que o Flamengo tem que fazer no elenco tem que passar pelo Gabigol. Senão não vai adiantar nada. Essa é a minha opinião. Reformula o elenco e não tira o Gabigol, não vai mudar nada. Uma hora a torcida do Flamengo vai enxergar. Hoje está começando a enxergar. Não estou achando nada. Nada, nada. Há muito tempo. Há muito tempo. Ah, só para lembrar. O Gabigol nunca foi o rei da América. O rei da América foi Pedro e Bruno Henrique. Só para lembrar. Ah, mas ele tem muita estrela. Legal. Tem um monte de jogador aí que tem estrela. Eu acho que o Flamengo tem que começar a reformulação. pelo Gabigol. O problema é que ninguém quer comprar o Gabigol. Todo mundo quer comprar o Pedro. Lógico, é melhor. Então, é... Cara, sim. O Palmeiras tem 11 pontos do Botafogo. O Grêmio está 15. Cara, dá para pegar? Dá. Vamos botar na prática? É muito difícil. Isso é muito difícil. Ah, Magalhães, mas ainda falta aí 17 rodadas. Sim. Matematicamente, óbvio, dá. Tem muito ponto. O Botafogo pode chegar a 7, 8 rodadas do fim do campeonato e dar uma caída brusca? Pode. Pode. Pode começar a dar uma caída na próxima rodada? Pode. Mas hoje, hoje... Eu não consigo ver o Botafogo tendo essa caída muito brusca. Eu não consigo ver o Botafogo perdendo uma quantidade de jogos tão grande assim. Uma grande, mas se perder 3, já diminui para 2 pontos. 3 pontos já bota uma pressão no Botafogo. Concordo. Concordo. Mas, na boa, hoje eu não consigo ver o Botafogo não sendo campeão brasileiro. Não consigo ver. Pode ser que daqui a 10 rodadas, faltam 17, né? Daqui a 8 rodadas, o Palmeiras tem até passado o Botafogo. Eu, particularmente, não acredito. Mas, isso pode acontecer. Já aconteceu. O próprio Flamengo tirou uma vantagem. Acho que foi do Palmeiras. O Palmeiras já tirou vantagem dos outros. Ou seja, dá. Ainda dá. A torcida do Palmeiras não pode perder a esperança. Porque, na verdade, o único time que tem a esperança de ser campeão é o Palmeiras. O Grêmio, o foco do Grêmio não é ser campeão. É chegar a Libertadores. E o Flamengo não tem culhão para chegar ao título. É... Então, cara, eu vejo só o Palmeiras hoje com a possibilidade e força de brigar pelo título. Mas, neste momento, sinceramente, para mim, o Botafogo está numa contagem regressiva para levantar a taça. Porque, para o Botafogo, se o Botafogo perder 3, ele continua líder. O Botafogo perder 3, ele continua líder. Ou seja, o Botafogo não tem 17 rodadas. O Botafogo tem 14. São 14 rodadas. Será que em 14 rodadas o Botafogo vai perder tantos jogos assim? O Botafogo, até agora, só perdeu 2 jogos. Será que nesse período vai perder mais? Não vejo. O Botafogo deu uma queda, mas voltou a subir. Será mesmo? Eu acho que o Botafogo é questão de tempo para sagrar-se campeão. E só vejo o Palmeiras com chance de tirar esse título do Botafogo. Então, é um resumo dessa 21ª rodada que a gente já começou a fazer aqui. O que a gente vai falar nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Reserva com uma grandeza. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time do Bacetorce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal na crescência, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Fechado, quando estiver falando live. E você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Reserva com uma grandeza aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que o Cifrão está do lado compartilhado. Valeu? E aqui, três coisinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, nos comentários fixados, é o link da galera do Zony Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries. Tudo em alta definição e sem travar. Funcionar para mim, eu indico para você. Segundo, se você faz parte do canal, do grupo do canal Reserva com uma galhante, do WhatsApp, você tem direito à promoção Dia dos Pais, que termina agora em agosto. Tá? Termina agora em agosto. E você tem direito. Então, vai lá, clica no WhatsApp, vê lá onde é o Zony Play, e pergunta qual é a promoção. E terceiro, se você gosta do canal Reserva com uma galhante, não deixe de se inscrever no canal. A maioria da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, vai lá nessa moral e inscreva-se no canal. Beleza? Toma um chazinho aqui. Bom, eu sei que a galera vai falar o seguinte. Ó, Magalhães, não é difícil do Palmeiras pegar o Botafogo, não. Ainda mais o VAR ajudando, né? É. A gente tem que falar, nesta rodada, que tivemos o VAR Meiras atuando. Porra, garfaram o Vasco. O Vasco foi garfado. Se o Vasco ia ganhar o jogo e empatar o jogo, a gente não sabe. Mas que o Vasco foi garfado, o VAR ajudou, o Palmeiras ajudou. A gente vai falar sobre isso. Mas tivemos esse lance aí. Aonde foi ridículo. 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 Que pra mim foi gol. Legal. E um outro detalhe que eu tenho que falar aqui. Pô, irmão. Você anular um gol por causa de um bico de chuteira por causa de um centímetro. Pô, isso é uma covardia, cara. Isso é uma covardia. Tivemos o gol. Pô, de quem, cara? Eu não me lembro qual foi o campeonato. O gol do Vidal, lá do Atlético Paranaense. Também anularam por causa de um caralho, de uma raspada que a bola bateu na mão, que nem mudou a direção da bola. Cara, eu acho isso uma crueldade com o futebol. Uma crueldade com o futebol. Crueldade com o futebol. Porra. O lance do Vasco, porra, é ridículo. Anular o gol do Vasco, porra. O jogador já tinha passado, cacete. Porra. O jogador do Palmeiras já tinha tirado a bola duas vezes. Porra, que, irmão. Isso é não gostar do futebol. Isso é realmente odiar o futebol. Pelo amor de Deus, cara. É complicado. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar do jogo Palmeiras e Vasco da Mãe. Então, vamos lá aqui para as partidas. Bom, vamos começar. Porra, eu tenho que falar do Flamengo mesmo? Ah, só para vocês aí que acompanham o canal, estão chegando agora. Olha, eu sou torcedor do Flamengo. Eu não sei. Pô, mas falar do Flamengo está chato. Eu não gosto de falar do Flamengo. É por isso que a torcedora do Flamengo nem me acompanha muito. Porque a torcedora do Flamengo não gosta muito de escutar a verdade. Apesar que a torcedora do Flamengo agora parece que está começando a concordar comigo. Algumas coisas que eu falo do Gabigol há muito tempo. E o Gabigol tem que esfregar na cara da torcida mesmo. A torcida que baba o ovo dele. Idolatra. Não. O Gabigol, o Gabigol. Bem feito. Bem feito. O Gabigol tem que fazer a festa dele mesmo. Os jogadores irem. Isso mesmo. Foda-se. Parece que a torcida começou a acordar. Parece que a torcida começou a acordar. A torcida tem que acordar em tempo de não deixar o Pedro embora do Flamengo. Se tem que ir embora alguém, que vá o Gabigol, porra. Está dando para entender? Se tem que ir embora, que vá o Gabigol. Que a reformulação comece pelo centroavante. Pô, o Magalhães, mas aí manda o Gabigol ir embora, quem é que vai ser o E0? Pô, bicho. Centravante. Eu nem queria falar isso, que vai ter um time que vai ficar puto comigo. Mas eu vou falar. Pô, o centroavante do Santos. Do Marcos Leonardo. Moleque que joga bola pra caralho. Ia cair como uma luva no Flamengo. Pra ali disputar a posição com o Pedro. Ia cair como uma luva no Flamengo. Manda o Gabigol, vai lá parar. Vai lá jogar com o Cristiano Ronaldo, sei lá. Lá com o Jorge Jesus, sei lá, vai pra lá, pô. Já deu, vai continuar sendo o ídolo. Mas já deu. Na boa, já deu. O Flamengo vai agradecer a ele, de tudo. Vai fazer um busto dele também, igual fizeram do Zico. Beleza. Mas já deu, irmão. Hoje, ele tem que ser banco. Bancão. Bancão. Igual todo mundo é. Igual o Cebolinha é. Igual um monte é. Igual o Héctor Ribeiro tendo bom. O Héctor Ribeiro já perdeu a posição pro Luiz Araújo. É isso. O Gabigol tem que perder a posição. Pedro, ponto. Simples assim. Se o Pedro começar a cair de produção, bota o Gabigol de novo. Vou mandar chance, dar rodagem pro Pedro. Dar dez partidas pro Pedro. Com o Gabigol no banco. Não vou fazer isso, porque o Gabigol manda no Flamengo. Aí você vê todos os problemas que o Flamengo tem. O Flamengo só não tinha muito esse problema quando o Diego Rivas estava lá. Porque ele segurava o mano. O Diego Rivas está aí, irmão. Então vamos lá. Mais uma vez. O Flamengo tem uma semana pra treinar e não consegue fazer muita coisa no jogo. Após essa uma semana. Mas vamos ser sinceros. Eu, como disse, pra mim o São Paulo tinha que ter saído junto com o preparador Filipe. Eu disse lá que vai. A diretoria, omissa do Flamengo. A diretoria do Flamengo é burro com sorte. A diretoria do Flamengo é um bando de burro com sorte. O Flamengo, com o dinheiro que tem, mandava todo mundo do departamento de futebol embora e contratava o melhor departamento de futebol possível. O Flamengo tem dinheiro pra contratar o melhor departamento de futebol possível e profissional. Tinha que mandar todo mundo embora. Principalmente o Braz. Na verdade, o Landinho tinha que ir junto. Mas como ele é presidente e financeiramente ele é um gênio. O Landinho, pra gerar dinheiro, ele é um gênio. Então o Landinho fica. Mas, irmão, faz uma diretoria de futebol profissional. Não se manda de burro com sorte que é da diretoria do Flamengo. Burro com sorte. Mas vamos lá, cara. O jogo, rapidinho. O Flamengo jogou com o Twitter reserva. Que depois entrou titular. Então, vamos ser sinceros. O Flamengo não fez o gol por falta de sorte. O Flamengo jogou mais do que o Inter. O Flamengo jogou mais do que o Inter. Se tivesse um vencedor, seria o Flamengo. O goleiro do Inter pegou pra caralho. O goleiro do Inter pegou pra cacete. Então, irmão, apesar do Flamengo não ter ganho, o Flamengo foi melhor do que o Inter. Não conseguiu fazer o gol. O Luiz Arugio teve chance. O Hugo teve chance com a escorada do Pedro. O Flamengo criou oportunidade. O goleiro do Inter pegou pra cacete. Mas o Flamengo foi melhor. Ponto. O Flamengo foi melhor do que o Inter. Só que errou algumas vezes em pontaria. E outras, o goleiro do Inter não deixou o Inter perder o jogo. E o Flamengo ganhou o jogo. Isso é o resumo. O goleiro do Inter neutralizou o Flamengo em duas ou três grandes jogadas e chutes. Por isso, o Inter não perdeu e o Flamengo ganhou. Simples assim. Mas, acho que a torcida do Flamengo está começando a acordar em relação ao Gabigol. Está começando a acordar. Mas não vai mudar muita coisa, não. Porque ele manda mais do que o Flamengo. Continuando aqui. Corinthians e Goiás. Um a um. Só pra lembrar, né? O Inter tem um jogo importante da Libertadores. Esse jogo aqui, o Corinthians, também tem um jogo importante pela Sul-Americana. Pelos números aqui, o Corinthians foi até nos números melhor, bem melhor do que o Goiás. O Goiás faz um gol de pênalti, abre o placar. No segundo tempo, no final, o Maicon acaba empatando. O resultado pro Corinthians, em relação à tabela, não foi bom. Pro Goiás, em relação à tabela, também não foi bom. Mas o Goiás jogou fora. Então, um ponto fora de casa não é pra se reclamar. Mas o Corinthians, jogando em casa, apesar de ter poupado alguns jogadores, né? Vou até dar uma olhada aqui. Realmente poupou. Vou dar uma olhada aqui. O Rogério já jogou. Chegou agora a Juliana. Foi com um time misto ali, o Corinthians. Foi com um time misto. Resultado ali, que não foi bom pro Corinthians, mas foi bom pro Goiás. Bragantino 2, Cuiabá 0. Um placar que eu imaginei que poderia acontecer, o Bragantino retomar, né? A sua força no Campeonato Brasileiro, que sentiu muito a eliminação na Sul-Americana. Mas não é um time ruim, é um time que vai brigar ali por Libertadores. E a vitória do Bragantino em segundo lugar, o Goiabá, pra mim, dentro de uma normalidade. Botafogo 3, Bahia 0. Tem um vídeo aqui no canal. O Botafogo, muito eficaz, muito eficiente. Eu falei, se o Bahia jogasse contra o Botafogo, igual jogou contra o Bragantino, ia perder. Poderia até tomar uma olhada. Iniciou o primeiro tempo tentando jogar, igual jogou contra o Bragantino, tomou um gol. Tentou no segundo tempo jogar, iniciar, como jogou contra o Bragantino, tomou o terceiro. Então, não foi por falta de aviso, foi por falta de leitura do treinador que, contra o Botafogo, qualquer time tem que mudar o jeito de jogar. Qualquer time tem que jogar de acordo com o que o Botafogo joga, senão não vai competir e não vai conseguir ganhar. Simples assim. Mas jogou mal o Bahia? Não. O Bahia não jogou mal. Só fez as escolhas erradas na hora de montar o esquema. Atlético Mineiro 2, Santos 0, estreia do Atlético Mineiro na sua nova casa, na Arena MRV. Ainda está fazendo, ainda não está totalmente pronto. O campo também não está tão bom assim. Vamos fazer essa... O campo também não está em condições de um estágio novo, essa é a verdade. Mas o Atlético Mineiro foi melhor, foi melhor do que o Santos. O Santos criou boas oportunidades, o Marcos Leonardo teve chance, o garoto é muito bom de bola. Teve algumas chances, mas o Atlético Mineiro foi melhor. O Paulinho se encaixou muito bem no Atlético. O Hulk não é mais ele, só a referência. Hoje o Galo tem o Paulinho e o Hulk como referência. Estão formando uma boa dupla. Uma dupla que dá caldo, dá caldo. E, cara, ele foi melhor. O Galo foi melhor, não tem o que falar. Mereceu, mereceu a vitória de 2x2. América Mineiro 2, São Paulo 1. América Mineiro já entendeu que vai ser quase que impossível. reverter a vantagem do Fortaleza pela Sul-Americana. O América parece que acordou agora e percebeu que a situação dele no Campeonato Brasileiro é complicadíssima, complicadíssima, difícil de reverter, mas não impossível. Parece que resolveram jogar o Campeonato Brasileiro. E jogaram em casa contra São Paulo. Lógico, São Paulo também, com uma preocupação muito grande aí, com a Sul-Americana. Foi ali com o time bem, 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 bem mesclado também ali. Foi com o time mexido. E acabou conseguindo fazer um jogo competitivo, mas não aproveitou a chance que teve. Quando ficou com um homem a mais, com a América Mineiro, teve no segundo tempo um jogador expulso. E poderia... Poderia... Deixa eu dar uma olhada aqui... Vou pegar aqui não, não, cara. Agora que eu estou vendo aqui... É... Aqui, o América Mineiro fez um gol, os 61 minutos com o Mastriani. Depois, os 73... O próprio Mastriani foi expulso. O... O... Cadê? É isso, a expulsão foi só do... É, é. Quem foi expulso também foi o... O Arboleda, mas o Arboleda estava no banco de reserva. É, é. Então, o São Paulo teve um jogador a mais. Final do segundo tempo. Conseguiu empatar aos 81. É... Mas, aos 45 do segundo tempo... Teve... O América Mineiro fez o segundo gol. Teve também um outro jogador expulso, né? Quase que no banco de reservas também... Que foi o Wellington Paulista, né? Teve dois jogadores expulsos no banco de reserva. Tanto... Tanto do São Paulo quanto do América Mineiro. E mais... O Mastriani... Que foi expulso... É... Aos 73... Do segundo tempo. Tô tentando lembrar aqui a expulsão do Mastriani, cara. Vamos lembrar aqui a expulsão do Mastriani. É... Não me lembro se foi a foto por trás. Agora me fugiu aqui. É... Como foi a expulsão do Mastriani. Agora me fugiu aqui. Tanto do jogo. Mas o que importa é que o América Mineiro venceu a partida. Soma três pontos. E começa, quem sabe... A tentar sair... Da última colocação. Sair da parte de baixo da tabela. Você nem se já saiu da última colocação. Não, não. Continua da última colocação. É... O América Mineiro. Tivemos Palmeiras 1. O Vasco da Gama 1. Bom... O Palmeiras foi melhor do que o Vasco. Tá? Mas o Vasco fez um jogo muito competitivo, cara. O Vasco melhorou bastante. Vamos ser sinceros. O Vasco com o Ramon melhorou bastante. Melhorou bastante. É um time... Que agora é competitivo. O time do Vasco agora é competitivo. Agora tem que começar a surgir o resultado, né? Mas o Vasco deu uma melhorada. Se você pegar aí... É... O Vasco da Gama... Ele tava a três jogos sem perder. O Palmeiras que é o... Único time que consegue pegar o Botafogo. É... Agora... Botão de sacanagem. O Vasco foi garfado. Garfado, garfado. Primeiro... Criando minha opinião... A linha foi traçada errada do VAR. A linha foi traçada errada do VAR. É o primeiro ponto. É a minha opinião. A linha... Completamente tendenciosa... A marcação da linha. Marcaram a linha pra ajudar o Palmeiras. A linha foi marcada errada. Ponto. Segundo... Porra... O time do Palmeiras tirou a bola duas vezes. Teve sequência de jogada. E você anula o gol? Botão de sacanagem. Tá bom? Pra mim isso foi má intenção. Anularam o gol. O VAR e o juiz anularam o gol. Mal intencionados. Mal intencionados. Esses caras do VAR tem que ser investigado também. Não é só jogador não. O VAR tem que ser investigado também. Tem que ser investigado. Porque esse gol... Tá de sacanagem. Essa anulação... Tão de sacanagem. É covardia. Tem que se investigar. Na boa... Eu nunca acusei... Não vou acusar ninguém sem prova. Mas que esse lance... Desse jogo... Causa suspeita... Causa. Não tem como provar nada. Eu tô dizendo que causa suspeita. Esse lance... Causa suspeita. Essa é a minha opinião. Vou repetir o que eu falei. O Palmeiras foi melhor. O Palmeiras merecia vencer. Legal. Mas o Vasco merecia esse gol. Apareceu o Varmeiras. O Varmeiras entrou em ação. Se o Varmeiras entrar sempre em ação... Abre o seu olho e bota fogo. Porque o Palmeiras vai chegar. Vai chegar. Se o Var... Toda vez atuar assim... A favor do Palmeiras... Fudeu. Vai chegar no Botafogo. Não tô falando aqui... Que o Palmeiras ganhou os títulos... Não é nada disso... Através do Var. Não é nada disso. Não é nada disso. Longe de mim falar isso. Longe de mim falar isso. Mas nesse lance... Porra, tá de sacanagem. Acho que até a torcida do Palmeiras... Ajudaram a gente. Não tem como. Mas o Palmeiras mereceu a vitória. Fortaleza 3. Coritiba 1. Tem um vídeo aqui no canal. Fortaleza fez 3 a 0. Depois deu uma relaxada. Poderia ter se complicado. Poderia ter tomado um segundo gol. Que o Robson perdeu o pênalti. Poderia ter se complicado o Fortaleza. Mas... Mereceu a vitória. Atlético Paranaense 2. Fluminense 2. Também tem o vídeo aqui no canal. O objetivo do Atlético Paranaense... Como só tá na campanha brasileira. Era vencer... Os reservas do Fluminense. E os reservas do Fluminense... Queriam não perder. Pelo menos empatar. Durante o jogo tudo mudou. Porque o Atlético Paranaense teve um jogador expulso logo no início. Fez um gol e teve um jogador expulso. Então... Segurar o resultado já era bom com o Atlético Paranaense. O Fluminense conseguiu empatar. Era bom. Porque tava com uma mais. Empatou. Conseguiu virar. Aí a vitória já era... Um resultado plausível pro Fluminense. Tomou o empate. No Isacredo. Ou seja... Os objetivos que eles tinham antes de começar o jogo. Acabaram se invertendo durante o jogo. Tem o vídeo aqui no canal. E eu achei o empate... Dentro do que foi o jogo. E no final... Grêmio 3. Cruzeiro 0. Justo. A vitória do Grêmio. Luizito Soares jogou muita bola. O time do Grêmio foi melhor. Atacou mais. Criou mais oportunidades. Então foi justo a vitória do Grêmio em cima do Cruzeiro. Porque foi melhor. Foi melhor. Boa parte do jogo... Teve um momento que o Cruzeiro tava dominando o jogo. Foi no segundo tempo. O Cruzeiro dominava o jogo. Tomou um gol. Isso acontece. O Cruzeiro poderia ter empatado o jogo. Poderia ter empatado o jogo. Criou oportunidade pra empatar o jogo. Não empatou. E quando era melhor tomou um gol. Aí deu uma queda. O Grêmio foi lá e fez o terceiro. Mas não dá pra falar que o placar não foi justo. Com isso a classificação do Campeonato Brasileiro continua. O Botafogo na sua contagem regressiva pro título com 51 pontos. O Palmeiras a 11 pontos de diferença com 40 na segunda colocação. O Grêmio na terceira com 36. O Flamengo na quarta. Incrivelmente o Flamengo na quarta. Com essa falta de vontade. Essa má vontade que o Flamengo tem. Na quarta colocação com 36 pontos. Na quinta colocação o Fluminense com 35. Na sexta colocação o Bragantino com 35. Qual seria? Os seis primeiros que estão na Libertadores hoje. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Bragantino. Três times do Rio. Dois times de São Paulo. E um time do Sul. Que é o Grêmio. O Atlético-Pranense é o sétimo com 33. Do Fortaleza o oitavo com 32. O Atlético-Mineiro voltou a subir. Está ali na nona colocação com 30. O Cuiabá na décima colocação com 28. Começou a cair de novo o Cuiabá. Na décima primeira o São Paulo com 28. Na décima segunda o Cruzeiro com 25. Na décima terceira o Corinthians com 25. Na décima quarta o Internacional também com 25. Na décima quinta o Goiás com 24. Na décima sexta e primeiro time fora da zona de abaixamento. O Bahia com 21. E na zona de abaixamento o Santos também com 21. O Vasco da Gama na décima oitava com 16. O Coritino na décima nona com 14. E o América Mineiro na última colocação com 13. Hoje quem briga para cair, para não cair, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro? Do Cruzeiro para baixo. Do Cruzeiro para baixo. Cruzeiro, Corinthians Internacional, Goiás, Bahia, Santos, Vasco da Gama, Coritiba e América Mineiro. Ou seja, do décimo segundo para baixo, todos brigam contra o rebaixamento. Pelo título. Para mim sou Botafogo e Palmeiras. Pelo título sou Botafogo e Palmeiras. E pela Libertadores. Grêmio, Flamengo, Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Mineiro. E quem é que não briga por nada? Nem para cair e nem pela Libertadores. Nesse momento, Cuiabá e São Paulo. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau.